Diminuir o contato, usar a criatividade, buscar parcerias de especialistas em limpeza hospitalar foi a maneira encontrada pelo setor de hospedagem para oferecer um ambiente seguro. No capítulo de hoje, eu visito este hotel executivo, um resort e converso com muita gente. A preocupação é proporcionar confiança, sem deixar de lado o conforto. Em São Paulo, hotéis que ficam próximos a grandes centros de negócios, como a Avenida Paulista, não pararam de funcionar. Para quem chega de carro, a mudança de protocolo já é observada na hora de tirar a bagagem do porta-mabas. Olá, bom dia, tudo bem? Eu fiz o web check-in. Aqui no meu celular. Tudo foi pensado para diminuir ao máximo o toque e o contato entre hóspedes e funcionários. O álcool em gel está por toda a parte. Em alguns momentos, como na hora da assinatura do check-in, o contato é inevitável. Mas há uma solução bem simples. Aqui a caneta que ninguém usou já está higienizada. E depois que eu usar, eu vou descartar a caneta em um desses dispensos. Na verdade, nesse aqui de caneta, esse aqui é de chave. Antes da liberação do quarto, mais um protocolo. Medir a temperatura corporal. Com as chaves em mãos, o cliente está liberado para aproveitar a hospedagem. Agora a gente vai saber como é feita a higienização no hotel como um todo. E vamos conhecer o quarto também do hotel. Saber o que mudou nessa nova realidade das viagens seguras. Como trata-se de um hotel que recebe em sua maioria um público corporativo, a adaptação foi menos radical. Além da higienização constante e com novos produtos em elevadores e áreas comuns, a grande mudança ocorreu mesmo dentro dos quartos. Cada troca de hóspedes, uma limpeza bem profunda e a base de ozônio. Estudos apontam que o ozônio é quase 100% eficaz para eliminar vírus, bactérias e fungos. Essa limpeza é feita sempre que o hóspede sai, faz o check-out no hotel e antes de um novo hóspede entrar. Uma limpeza profunda e feita minuciosamente em todos os cantos e partes do quarto. A gente deixa claro para o cliente também que nós estamos seguindo todas as orientações de protocolo do Ministério do Turismo, do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. E caso tenha algum momento que o cliente tenha um descuido, com todo cuidado, com toda hospitalidade, com toda atenção, a gente faz uma abordagem ao cliente e pede, por favor, para que ele coloque a máscara ou que ele mantenha o distanciamento social, principalmente dentro do ambiente do hotel. Então, essa é a orientação principal e, sinceramente, as pessoas estão entendendo isso como um ato de gentileza, não um ato negativo, mas é quase como um ato mesmo de gentileza, contribuindo para ele mesmo e para o próximo. Uma das experiências que mais mudaram dentro de um hotel é justamente a do café da manhã. Esqueça aqueles bufês, agora o café é personalizado e vem até a sua mesa. Muito obrigado. Como vocês perceberam, vem tudo em classificado individualmente para manter a distância entre o hóspede e o funcionário. Logo no começo, na adaptação, a gente estava montando um café um pouco mais completo, o mais parecido com o buffet que a gente tinha, para não prejudicar o cliente também. E a gente percebeu que tinha muita coisa que o cliente não comia, porque, às vezes, era aquele cliente que descia para tomar uma xícara de café, comer um pão e trabalhar. Então, a gente começou a diminuir e adaptar ao jeito que eles comiam. E sempre quando tem alguma coisa extra, algum pedido extra, a gente, propriamente, a gente atende eles. Estudos mostram que as pessoas vão se sentir mais confiantes em hotéis em contato com a natureza. A retomada também vai ser puxada por destinos mais próximos da cidade em que moram os viajantes. Esse resort fica no município de Ibiúna, há pouco mais de uma hora da cidade de São Paulo. E já de cara, dá para notar as mudanças. O senhor é o André, né? Isso. Quando a gente fala em protocolos, foi tudo revisto. Então, desde a chegada, onde o hóspede não passa mais na recepção para fazer check-in, a gente faz um check-in para ele no carro dele. A gente entrega o envelope com as chaves, mapa do hotel, máscaras de segurança para que eles andem pelas áreas do resort e tudo, já na entrada. Isso facilitou bastante porque tornou aquele fluxo de chegada na recepção já foi eliminando. E aí, todos os protocolos de higiene que você vai passar um a um, toda a questão de alimentação que foi adaptada, a monitoria que é realmente o nosso forte, as pessoas vêm para cá e elas passam muito tempo com a nossa equipe. Então, a monitoria teve que ser toda readaptada, então as brincadeiras foram revistas, a maneira de conduzir as crianças foi revista. Então, a gente se preparou literalmente em todos os aspectos, contando que as pessoas, muito mais do que sede de vida, elas estão vindo também com medo. Então, além da gente ter que proporcionar para elas esse momento de viver, que elas não estão vivendo em casa, trancadas, a gente tem também que entender que elas só vão conseguir curtir e aproveitar se elas se sentirem seguras. Então, isso é muito importante para a gente. Por ter muitas áreas ao ar livre, a sensação de segurança aumenta. Além dos protocolos, os processos de limpeza foram repensados. Antes da pandemia, nós trabalhávamos na nossa cesta de produtos de higiene e limpeza com três produtos. E aí, pós-pandemia, nós acrescentamos mais dois. Bactericida de uso hospitalar, além do álcool 70. O álcool 70 também nós estamos utilizando para as fechaduras, maçanetas, para os telefones e tudo mais. Esse aqui é um aparelho de lâmpadas UV, assim que quando a camareira finaliza o apartamento e higieniza com os produtos, nós colocamos esse equipamento durante 30 minutos dentro do apartamento, pelo tamanho, pela quantidade de metros. Então, ele fica 30 minutos e higieniza totalmente o apartamento. Tecidos, bancadas, pisos, cortinas, tudo, tudo. Nas áreas comuns, a presença de funcionários realizando a limpeza é constante. E nas piscinas, a chance de contaminação é nula. Estudos mostram que o vírus não sobrevive por muito tempo em contato com água, especialmente se tratadas com cloro e ozônio. As pesquisas mostram também que a chance de contaminação no alimento é zero. Mas a manipulação dos utensílios pode representar um risco. Uma solução interessante que está sendo utilizada por esse resort é o uso de luva plástica e descartável. Dessa forma, você fica à vontade para se servir, sempre utilizando a máscara. É obrigatório o uso da máscara. Então, você se serve com a maior segurança possível. A primeira notícia que veio quando a gente imaginava o mundo pós-pandemia era de que o sistema self-service seria abolido nos hotéis. E vocês conseguiram oferecer essa experiência para o hóspede, né? Um dos nossos maiores motivos em manter o sistema de buffet é deixar a experiência dele mais atraente, né? Não acabar com a experiência dele na hospedagem. Então, diante de vários protocolos que a gente tem, de várias cartilhas que a gente vem acompanhando, tudo que sai pelo Conselho Regional de Nutrição, foi a mais ideal para não quebrar a experiência e não acabar com o encanto que a pessoa tem no se alimentar. A gastronomia, aliás, é responsável por boa parte da experiência de um viajante. Bares e restaurantes refizeram protocolos, intensificaram a higienização e diminuíram a capacidade para aumentar o distanciamento entre os clientes. Essa tradicional rede de comida self-service teve que se adaptar e agora os pratos são servidos em porções individuais e embaladas. Durante a pandemia, imagino que no pós-pandemia isso vai ser uma realidade, você pedir a sua alimentação, no meu caso o meu hambúrguer, em casa. Mas até ele chegar aqui até a minha casa, será que todos os protocolos, toda a segurança foi cumprida? De maneira geral, para o setor de alimentação, essa adaptação foi bem menos traumática em relação a outros setores de atividade, porque sempre houve protocolos rígidos de segurança e de higienização dentro de uma cozinha. As normas sanitárias brasileiras são as mais exigentes do mundo, né? Inclusive, a nossa norma aqui do município de São Paulo é a mais rigorosa que a gente tem hoje no Brasil. Quando veio a questão aí do coronavírus, foi a intensificação da higiene das áreas. Então, principalmente aqueles locais onde são mais manipulados, como as portas das geladeiras, as maçanetas, as portas dos estabelecimentos, os equipamentos, utensílios onde são mais utilizados dentro da cozinha, né? Também publicaram falando sobre o uso das máscaras, o uso correto das máscaras, que não era obrigatório. Reforçaram a importância das luvas, mas o uso correto, porque muitas pessoas quiseram colocar a luva em todos os momentos da operação. E, na verdade, se você fizer isso, muitas pessoas não vão higienizar a mão no momento que deveriam ser higienizadas e pode até proliferar mais ainda tanto as bactérias dentro da cozinha quanto o próprio vírus. E aqui a gente colocou na expedição dos alimentos já prontos dentro das embalagens, porque a pessoa que faz essa expedição, ela tem contato com muitos motoboys ao dia. Então, a gente intensificou principalmente os cuidados com esse funcionário. Essas duas cozinhas que eu estou visitando só funcionam no sistema de delivery. No início da pandemia, quem já estava no delivery teve um aumento, mas aí foram aquelas duas, três semanas, foi o tempo dos outros restaurantes entrarem no delivery. Então, a gente aumentou a demanda das pessoas em casa e, mais ou menos, em três semanas a oferta aumentou também. Então, a gente acabou mantendo uma estabilidade, que a gente continua considerando muito bom. Chegamos ao final da nossa série Viagens Seguras, que passou pelos protocolos dos setores ligados ao turismo. Se você não viu outros capítulos, procure nas nossas plataformas digitais, no nosso canal do YouTube, no arroba Rádio Band News FM, no Instagram. Também tem um programa bem mais completo no nosso arquivo permanente no site bandnewsfm.com.br. Basta clicar na aba Colunistas e procurar pelo Partiu Band News. Tchau, até a próxima!